Espero que você esteja bem, com saúde, à disposição. Vamos para mais um vídeo dessa série da crise fundamental e estrutural da cultura ocidental. Vejam, no primeiro vídeo nós falamos sobre a Grécia, como que a Grécia via a questão da alteridade. Agora nós vamos falar um pouco sobre a cristandade medieval. Primeiro, o que é a cristandade medieval? Muita gente confunde cristandade e cristianismo, são duas coisas diferentes e que são essenciais de serem distinguidas. Para que a gente possa compreender a nossa cultura ocidental. Vamos lembrar que até o século II d.C., os cristãos são um grande empecilho para o Império Romano e para a sua expansão no mundo. E por quê? Justamente porque eles não adoram ao Imperador como Deus e, portanto, eles não pagam imposto devido à entidade divina do Imperador. Tem imposto próprio aí para que todos os povos dominados paguem para o Imperador. E vejam, além disso, tem muitas seitas cristãs, dentre elas os elotas, é a seita mais famosa aí, o segmento cristão, desculpa, o segmento judaico aí, que é mais famoso aí, que não paga nenhum imposto para Roma e, além disso, ainda faz guerrilha contra o domínio romano, contra o Império Romano. Apesar de serem mais fracos, eles são em grande quantidade e trazem grandes obstáculos para o avanço do Império Romano. Pois bem, Constantino, Imperador Romano, ali no século II d.C., simula uma conversão ao cristianismo. Como que isso ocorre? Ele passa de um grande perseguidor dos cristãos, depois de um tempo doente, presume-se que ficou doente de fato, depois de um tempo ele volta, dito, convertido ao cristianismo. E aí, portanto, ele inaugura uma nova forma de cristianismo, que é justamente o cristianismo como o centro do Império Romano. Isso não é o cristianismo em si, isso é a cristandade. Por quê? Justamente porque o cristianismo, conceitualmente, é um cristianismo sem estado. Se nós pegarmos os evangelhos ali, sobretudo, onde está a grande base ali da doutrina cristã, depois as cartas paulinas, especificamente, mas principalmente os evangelhos, nós vemos ali nos relatos dos apóstolos sobre a revelação de Jesus, que muitas vezes Jesus, o Cristo histórico, se rebela contra o poder romano e diz que o poder dele não é desse mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer justamente que não é um poder temporal, não é o poder que pode ter estado. Essa é a revelação. Se Jesus quisesse, seria muito provável que teria muita gente disposta, inclusive, sobretudo, os elotas, dispostos a lutar para que ele fosse nominado o rei. Mas não era essa a intenção dele. E ele deixou claro, muitas vezes, a partir dos relatos dos apóstolos. Uma outra passagem nos evangelhos, que nós podemos perceber isso, é justamente aquela famosa que ali ele se entrega e onde, de fato, ele se condena a si mesmo, que é quando, ao tentar fazer uma armadilha contra ele, perguntam-lhe se devem pagar os impostos. E aí ele pede uma moeda e mostra a moeda a ele e ele diz de quem é o rosto que está expresso na moeda. E aí dizem que é de César e ele fala de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enfim, então, são alguns exemplos ali que nós podemos citar que a mensagem de Jesus anunciada, o reino de Deus, que começa agora e se estende pela eternidade, é um reino que não tem como se desvencilhar de uma revelação política e aí ele é muito claro em relação ao apoio aos mais pobres, não só apoio, mas a solidariedade, aquele que é o ágape mesmo, é o amor fraterno, aqueles que mais precisam dar a sua própria vida ou o outro que precisa. E, por diversas passagens, o evangelho todo traz essa mensagem de Jesus. Então, a partir dessa mensagem, nós temos aí um anúncio político, sem sombra de dúvidas, porque é a tarefa política, a tarefa dos irmãos na pós, na cidade, como agir na cidade. No entanto, não há ali nos evangelhos, pelo menos na minha percepção, o anúncio de um reino, aqui nesse mundo, ou seja, do poder do Estado. Jesus não prega isso. Muito pelo contrário. A mensagem de Jesus parece ser uma mensagem muito próxima ao anarquismo, no sentido clássico da palavra, que é justamente ser contrária a qualquer poder instituído. Isso é muito mais próximo do que a ideia de um reino específico, etc. Não tem isso nos evangelhos, a meu ver. Então, Constantino, ao dizer que ele agora, o cristão, é cristão, e que agora o império será cristão, portanto, formando o império do Estado, o Estado, aqui do ponto de vista pode ser o império, pode ser o reino, etc. Coisas que nós sucedemos aí. A própria república também, hoje, tem uma grande fundamentação cristã. Todas as vezes que se mistura o cristianismo com o poder estatal, com o poder hegemônico, você tem aí uma cristandade. Então, conceitualmente, essa é a diferença. O cristianismo é a mensagem daquele pobre construtor de Nazaré, que é sobre ajudar os pobres, dar a vida pelos mais pobres, etc., etc. E você tem, por outro lado, a fusão de Estado e pré-supostamente a mensagem cristã, a cristandade. Portanto, duas coisas. Sempre que tem um Estado que se anuncia como cristão, é cristandade. Sempre que se tem um cristianismo contra qualquer modelo hegemônico de Estado, contra qualquer poder, aí podemos considerar cristianismo. É claro que essa é uma leitura dentre várias possíveis. E você, se tiver interesse, vai pesquisar melhor. Mas, isso fica muito simples de poder ler a história do Ocidente, sobretudo da cristandade medieval, do período medieval, porque daí nós conseguimos entender, por exemplo, uma figura de São Francisco de Assis, que, a meu ver, é um dos grandes ícones cristãos dentro da cristandade. Por isso é complexo entender. Apesar de ele fazer parte da cristandade, ele está em uma posição antagônica com o poder instituído do Estado cristão. Tudo bem? Então, nós temos aí, portanto, na cristandade medieval, uma outra concepção sobre o outro. Uma outra concepção sobre o outro, um trocadilho aqui. Mas, qual é aqui o tratamento que se dá àquele que é diferente? Aquele que não aceita o eu que sou cristão, aquele que adora a um só Deus e um Deus específico, uma ideia de Deus específico, que é da cristandade medieval, sendo aí, muitas vezes, atualizada pelas teologias desse momento, e pelas filosofias, mas você tem ali uma compreensão do que é o ser, que é o teocentrismo que nós aprendemos, o feudalismo, e daí por diante. E temos, portanto, a alteridade, tudo aquilo que não é isso que nós dizemos que é o ser. Qual é o tratamento dado aqui, igual nós vimos que no outro vídeo, o tratamento dado àqueles que se dizem ser aos outros, é um tratamento daquele que quer civilizar, quer ir contrário. Aqui na cristandade também, a mesma coisa. Há uma necessidade imposta pelo próprio eu, por aqueles que são, por aqueles que dizem compreender o ser das coisas a partir de uma perspectiva, a partir de uma verdade, se você quiser, a imposição dessa verdade aos outros. E aqueles que não acolhem, morrem. Não foi tão diferente na Grécia Antiga, aqui também se repete isso, com as cruzadas e depois com a inquisição. Portanto, há aqui também várias complexidades que nós não estamos entrando, porque nós estamos pegando apenas a ideia do eu contra o outro, do eu contra a alteridade. Nós estamos enfatizando essa ideia, é claro, por um objetivo epistemológico aqui, que nós vamos chegar no final, mas é para a gente poder pensar isso. As bruxas, quem são as bruxas? São as mulheres que dominam o uso das ervas como alimento e como remédio. E por que elas devem ser queimadas? Todas essas perguntas devem ser realizadas. Porque todos aqueles, todas aquelas na cristandade medieval que ameaçam a hegemonia da igreja, da cristandade, devem ser queimados, devem ser mortos. Então, há aqui esse tratamento também ao outro, que é o tratamento de exclusão do outro, de negação do outro. Portanto, nos dois primeiros períodos aqui, nós vimos, tanto na Grécia Antiga quanto na cristandade medieval, há a negação do outro. Será que no Renascimento é assim também? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Então, se você gostou do vídeo e se você está gostando dessa série, se inscreva no canal, curta e divulgue, por favor. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.